E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um live stream, dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês mais um voo, vamos aqui sair de Brasília com o destino a Macapá, mais um pedido aí da galera sendo realizado aqui, vamos fazer aqui de Airbus a 320, eu não estou lembrado com a aeronave aí que foi, que a galera pediu aí, mas vou escolher aqui, é uma aeronave aqui para o voo, no caso Airbus a 320, vamos fazer aqui um Line Naival, a distância planejada para a nossa rota aí vai ser de 1.031 milhas, tempo estimado de rota 2 horas e 14 minutos, tá? Beleza? E é isso aí galera, vamos aqui preparar a nossa aeronave, o plano de voo já está pronto aqui, já estamos aqui locados também na Ival, e vamos lá dar início aqui ao Cockpit Preparation, ao Cabin Preparation. Então vamos lá, cadê aqui, beleza? Vamos iniciar aqui a External Power, essa força aqui de solo, inerciais, bombas de combustível, bateras, wing lights on, nave on, luzes de emergência armadas, Vamos aumentar aqui o brilho do PFD, do ND, e do ECAM, do ECAM. O rádio deixei ligado, o radar de terreno desligado. Vamos aqui, setar o nosso combustível. Vamos aqui, setar tudo aqui, peraí, captura de tela, passageiros a bordo de 150, setar aqui a carga, cheirar aqui, vamos aqui setar o nosso peso de balanceamento. Atitude aqui vai ser o 3, vamos, vai ser o nível, se não me engano vai ser nível, nível par, então vamos no 3,6, beleza? E vamos aqui, dar início ao FMC, esse aqui é o nosso APU, aviso de atar cinto e de não fumar ligados. E vamos aqui dar início à configuração do FMGS, ok? Cadê que salve, Gleesler Craft, que foi o nosso 1st, Lucas Lima, LG Foz, Vitor Mariano Costa, opa, Rafael Place, salve! Vamos lá galera, preparar aqui. Vamos lá galera, preparar aqui. Nível 3,6. Vamos alternar Blaine. Vamos alternar Blaine. Vamos alternar Blaine. Vamos alternar Blaine. Vitor Mariano Aslegre . jonão! Nível 4,6. Vitor Mariano. FILE PLAYS Quantas horas de voo? 2 horas e 20 de voo, beleza? E aí, Fernando, beleza? E aí, Lucas Lima, tá no teste, Matheus, afirmativo. Estou no teste. E aí, Lucas Lima, tá no teste. Vou colar aqui da... 11 da esquerda. Saída vai ser... Vamos ver aqui. Caramba, tem bastante saída aqui, cara. Vou ver aqui, Flint. Saída Cogliono. E aí, vamos pela presula 26. Até o fixo de Kotsu. Bem seguido, vamos pela presula 41. Deixa eu ver aqui. Até o fixo de Kovigo. Depois da presula 7. Até Macabar. Colocar o último fixo aqui, que no caso vai ser de... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Indob. Daí, vamos fazer a aproximação lá. Pela pista... Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Esse daqui é o controle? Não tem ninguém. Beleza. Iremos pousar na 08. Vamos ver aqui como é que tá a nossa chegada lá. Pera aí. Beleza. Show de bola. Isso aí mesmo. Cadê aqui? Perfinet. Flap 2 pra decolagem. E vamos lá, galera. Estamos prontos. Seatbelts off. Vem o bleed on. Estamos aqui para o push. Voltei, galera. Manda um salve aí pra galera. Salve. Opa, salve galera. Beleza. Opa. Vamos lá. Opa. Salve. 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 Opa. Vamos aqui iniciar o push. Mateus. Mateus, o Maquioni fala que chega até o... Os ouvidos ficarem tipo zunindo. É complicado. É complicado. Nossa, Mateus. É. Eu consegui pousar no visual aqui em Guarulhos. Boa. Quase varei as pousas aí. Tá de sacanagem. Virar uma pista de três quilômetros, velho. Cheguei alto, pô. Eu cheguei rápido. Cheguei alto e rápido por isso. É porque também a energia do avião acabou aqui, mano. Não dá... Qualquer coisa eu uso spoilers. Usa o speed break pra... Pra dar mais arrasto. E... E também... É... Desce o teu trem de pouso. Desce o teu trem de pouso. Os manual brakes. Não. Os manual brakes que eu tava usando aqui também. Usei tudo. Desce o teu trem de pouso, cara. Qualquer coisa. Mas agora... Baixado, pô. Baixado, pô. É que eu cheguei alto e rápido. É porque o meu painel aqui do copiloto apagou. Aí eu tava sem nada. Beleza. Aí... Aqui o painel também de velocidade. A altitude apagou tudo. Eu só tinha o visual... Ó o ar. Pelo menos consegui pousar, né? Emergência com sucesso. Cara... Mais um problema de novo. Com... Com coisinha aqui, mano. Do... Afirmo, Flávio. Eu vou trazer esse vídeo de aerosoft. Meu Deus do céu, velho. De novo. Cara... Eu já... Eu vou... Eu vou ficar em... Me oferecido. Eu vou assim. Na moral. Olha... Eu clico em up aqui. Não tá aparecendo aqui. No... Coisinha aqui. Ele tem que tá ligado, velho. Senão o teu avião ele vai ficar instável. Então... Não tá aparecendo aqui se tá ligado ou não. Não aparece. Não aparece. Ah não, cara. Tem um... Tem um Flight Director, tá ligado? Flight Director? É. Tá na parte do EFIS. Isso. Ele tem que tá ligado. Tenta ligar ele. Joga a função nave e depois tenta ligar o Yeldumper. Pô, Miguel me salvou, velho. Na moral. Deixa eu ver se aparece agora. Cara, não aparece. Tipo, eu... Ativo pelo automático aqui no solo aqui. Não aparece nada. Eu tô testando aqui, né? Pra ver se ia funcionar ou não. Nada, cara. Nada. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. O que eu tô pensando? Brilhante. Cabinho. Deixa eu ver se esse aqui... É. 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 Não, não tá prestando, cara. Tá prestando. Tenso, hein? Caraca, mano. Caraca, mano. Serviço de bordo, sanduíche, presunto e queijo com suco de... De laranja, cajá e um guaraná. Mas Deus, não fala em guaraná não que o Machioni vai querer tomar. É, eu sei. Mas não é coca não. É guaraná mesmo. Não é coca não. Guaraná e Pepsi. Cara, tá tudo ligado aqui. Só que não tá prestando a luz. Mas... O piloto automático, mano. Não tá aparecendo nem o nome. Nossa, cara. Acho que tem alguma coisa faltando, então. Teus geradores estão ligados? Os geradores 1 e 2, tá ligado? Sim. Tá sim. Tá em 1. Estou aí, então. É banho. É o banho. O... Tá tudo bugado, sabe? Tem que dar e reiniciar aqui. Vou reiniciar aqui de novo aqui. Beleza. E... Vou ver se dá certo de novo aqui. É, Matheus. Eu consegui resolver o erro que define ser. Deixa eu ligar aqui de novo aqui. É, Matheus. Oi. É só deixar o... O Stand By Power em alto. Automático. Desligar ele e deixar ele em alto. Aí... Beleza. Beleza. Show de bola. Agora sim. Continuar em novo mesmo aqui. Sai pra Brasília agora? Sai pra Brasília agora. Você já foi pra Brasília ou... Ou Maquione? Não. Continuamos. Eu vou... Eu vou entrar e sair do simulador. Prazer a mesma coisa. Oi. O voo que eu provavelmente vou pra aí é o 3524. Ele chega aí... As... 10 da... 10 da manhã? 10 da manhã. É. Vai ser quanto, mais ou menos? Dia 30 de abril. É. Cara... Provavelmente eu não vou estar aqui, véi. Não sei. Não sei, cara. Só o tempo girar. Pera, vou ter que preparar tudo de novo. Suponha aí. Agora vamos ligar aqui tudo de novo aqui, né? User left your channel. Não. Bateria. Gerador 1 e 2. Obrigado. É... Energy do anti-ais. Não. Inverter 1. Testar UDAP. Corrente B2ilo. Espaço aqui N storm. Clique-MA. Entre 10 de rafo. A gente sai de novo. Foi ali. Também reuse one repre... Então vai estar aqui... Ei, uma boa 똑inose. Aparece tanto a semana... Tudo visual? E era duro, cara. Será barbaridade que você mora? Tipo aqui. Deixa mate... Não, nunca... vai deixar em alto, nossa vai caramba ai meu deus do céu agora sim moleque ai vai dar prazinho de voar é pra mim não da por que? porque o piloto automático não quer acender painel do piloto automático não quer acender ué tenta desligar a bateria por um tempo deixar elas carregadas ai depois desligue de novo e vê eu vou ligar aqui os brilhos tudo aqui pra ver se acontece alguma coisa mano, eu vou vou tentar aqui de novo você ta em voo ou você ta em solo? to em solo ah em solo o piloto automático não funciona prazo do que? acho que em solo o autopilot não funciona não funciona não funciona? não ai tu quer dizer que ele não acende no solo é tenta acender o alt selector o alt cell e o nave não funciona não funciona não funciona mattheles Agora quando eu vou ligar o piloto automático, não acende Pra testar Você fez sua rota certa? Não, minha rota tá aqui toda certinha É que eu vou fazer Eu vou assim, tipo No mesmo aeroporto, sabe Só vou fazer voltas Ah Então cara Check out checklist Usar left in town Não é questão assim de Não cara, não é questão assim A plan de voo Sabe por que Se fosse o plano de voo, teria consertado aqui De boa For take off checklist complete FD? Vamos lá Check guys on Tô lembrado que é FD não Ah O que você tem com o avião? Eu tô no Kinger Kinger Suspeital, né Não sei o que eu perguntei, né Mas O FD é pra Como é que eu posso explicar Mas explica aí, Matheus Espera aí, rapidão Só decolar aqui Train pitch up Zero dot eight set Eight set For take off checklist complete Vamos lá Vou colocar isso aqui Não Não, vou colocar isso aqui não Manoflex Fifteen Ascestron Eto Três Blue Esse aqui Press Speed manager Uno, dois, meias .02 Malt D Quero Um acrílico Rode-check P1 Rotate V1 Rotate Vamos lá Rotate P1 Um acrílico O que foi o rato? Chega O que foi? Oh, Mateus Espera aí Vou pegar a torre, melhor eu pegar, deixa eu ver esse daqui, já que esse não presta pra mim, nove e vinte e trecho. Fala aí. Quando você tá descendo pra pousa assim, tem que deixar o... tem que deixar em HPA ou em... HPA. HETROPASCAL. Ah, mas tem que tirar do STD, hein? Geralmente o QNH aqui no Brasil é dado em HPA. O INH é mais utilizado no... O INH é mais utilizado nos Estados Unidos. Não só no Brasil, cara. Na Europa também é utilizado. Nave 1, nave 2... Tô... O aeroporto de Guarulhos é mais baixinho, né? É, Guarulhos é mais baixinho. É, muito. Claro que é. Ai, ai. Não confunda altura e comprimento. Eu não tô confundindo. Ai, cara. Isso me deixa estressado, sabia? Eu tento colocar aqui. Mas, beleza. Vou fazer o que o Matheus pediu, né? Deixar... Vai no ar. E eu vou manter 6 mil pés. 3... Normal... Normal... Deixa eu ver... Com 1 e com 2... Nave 1... Nave 2... Ligado... Marquebike... Ligado... ADME... Ligado... ADF... Ligado... Opa, festa... Vai lá, cavena, desce. Panela vem desse rapido. E eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Até a música para o meu ouvido. Aviso de Atara 5. Também tem quanto aqui? 6... 37... 8... 40... 40... 1... Boa noite, comandantes. Vamos lá. Boa. Boa. O som aberto aí, velho. 35, 36, 37... Tá aí, 8... Só abrir um pouco de mid-tury... 50... Turing low, né? Low. 10... 11... 1... Deixa eu ver aqui a temperatura... 1... Tem 1... Tem 1... Temperatura quente... 11 graus... Ah, tinha esse piloto copino Caralho Tô amigo, outro poderigado Amigo Pronto, start switching off Tudo ligado Vou alisar aqui o Guarulhos Ok 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 Vou decorar aqui Macchione, já vou decolar com o King aí Beleza Deixa eu ver Beleza Joguei, está tudo ok Joguei, tudo ótimo Vou trimar Dry up Flats Flats up Como é que a luz Tem alguém aí? Oi Os óvulos abertos Para... Vai voar depois que você não dá Acho que eu vou voar mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Pronto, agora vamos decolar aí na pista. Quer dizer, decolar não, né? Taxiado. Vou fazer o backtrap lá na frente. Ah, mas você não tinha decolado, pô. Não, não. Vou decolar. Não decolei agora não. Vou fazer o backtrap lá na frente. Assim que eu terminar o backtrap, eu vou... Eu decolo, beleza? Espera. Tô lá ainda não. Tô na pista. Aí eu vou fazer o backtrap lá na frente. Depois eu decolo. Cuidado pra Fábio não vir aí. Cuidado pro quê? De King Air aí. Cuidado pra Fábio não vir. King Air. Ah. Não, não. Aqui é a região dos Estados Unidos. Aqui não vem a Fábio aqui pra pegar o King Air não. Mas pode vir força aérea pros Estados Unidos. Nossa, mano. Eu no meio do nada aqui. A força aérea vai vir. Caralho. Pode ter certeza que eles te acham. Que isso, cara? Eu não sou ladrão, não. A força aérea vai vir. Como é que eles vão adivinhar? Eu falo que sou inocente. Nada a ver com isso, não. É mais... Realmente eles começam a te interceptar quando você... No, tipo... Não tá com contato... Contato rádio com os tráficos de controle e tal. Você... Tipo, você esteja invadindo o espaço aéreo. Mais ou menos isso, eu acho. Ele tá sentindo de voo. É. Ah, e se eu tô... Se... Aí ele você interceptado. Ele não pode me parar. Ah, eles podem cair a autoridade. É. Não, pode não. Que eu tô correto aqui. Tô tudo correto, é. O cara pode vir te escoltar. E... Não, não. Pensa nisso, não. Eu acho, pô. Forçar aéreo é mal da hora. Os caras vão fazer o mundo pra você escoltar. Mal da hora. Só é... Só é pressão, né? Ter que falar com os caras da FAB. Ah, então quer dizer que é... É... Normal. Ele só ia pegar e falar assim... Pô, rapá. Gosta a aeronave agora. Gosta a aeronave? Não é polícia, velho. Na verdade, eles... Eles ficam instruindo você pra pousar num lugar próximo. A intenção de te... Tipo... Caso você não obedeça, cara... Eles começam a dar um tiro de aviso. Se tu não continuar não obedecendo, é bem capaz deles... De te abaterem, velho. Tipo, aplicar a lei do abate. E é isso aí. É... Mas tem que ser louco pra não obedecer os caras da FAB, né? É, agora... Vem, vem. É, eu obedeço, com certeza. Eu não quero morrer. Bom, eu vou fazer o backtrap. Eu vou fazer o backtrap aqui, já, já. Eu não tenho uma aeronave comandando solo. Claro que eu tô simulando em offline. E o Matheus vai ir depois, né? Simular comigo, então... Tô aqui, aqui. E olha que a chuva tá tensa aqui, né? A linha na pista, rapaz. Ô, Diego. Oi. Mas geralmente... Quando a FAB me interceptar, só não obedece mesmo quando... Quando é um voo de transporte de droga, ou é bandido voando, sabe? As caras não obedecem, eu acho. Agora, o piloto de linha aérea, eles obedecem, tem que obedecer, mano. Os inocentes vão se ferrar, por causa dos pilotos, mano. Não pode, né? Pode até ser demitido, perdoar o emprego. É, se não morrer, né? Porque a FAB vai dar tiro de abate, se um piloto de linha aérea não... Mas acho que eles não dão, não, né? Porque os inocentes não vão ter culpa, por causa do piloto. Né? É verdade, né? Eu acho que eles vão pousar e o piloto vai ser demitido, né? Mais fácil. Ele só derruba quando é... A licença vai ser suspensa, eu acho. Dependendo do... Dependendo da... 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 Como é que é? Da imperícia. Ou do que ele fez, algo do tipo. Responsabilidade, essas coisas. É. Porque os passagem não tem o piloto de piloto de linha aérea. Aí eles não podem dar tiro de abate, você é louco. É. Se eles cometerem algum tipo de infração, né? Cara, é bem possível. Um monte de passageiro dentro? Oi? Um monte de passageiro dentro? De um aérea? Cara, sim. Por parte do piloto, né? Até porque a autoridade é ele, se ele cometer alguma infração, é bem capaz de... Não é nem perder a licença, é a licença dele ser suspenso. Eu até... Correr o risco de... Dependendo mesmo, do que acontece, ele até não poder voar nunca mais, cara. Tipo, no caso do comandante, cara, 6 aí, do Varg 2... 5, 4, eu acho. Ele foi... Ele nunca mais voou depois daquele voo. A dispensa dele foi banida, eu acho. A licença dele. Prevê, praticamente. Mas o que ele fez? Ah, ele tá... Ao invés de prestar atenção no voo, ele tava, era, focando numa rádio de um jogo do Brasil, entendeu? Copa do Mundo. Ele acabou colocando o rumo errado no instrumento, no... no CDI. Ele acabou indo pro rumo oposto. A aeronave não tinha mais combustível pra voltar. Aí... Do nada, deu uma pane seca. O avião caiu no meio de uma floresta. Teve uns que... Infelizmente, né? Perderam a vida e outros que sobreviveram. O piloto sobreviveu. Mas isso é muita irresponsabilidade, cara. O piloto sobreviveu e a licença dele foi... Caçada, eu acho. Isso é o tal do piloto maldito, né? Não, é desatencioso, cara. Irresponsável. Não é maldito, não. Até porque... Entendeu? A desatenção dele vai causar o que? Cara, pois é. Causou... Deu no que deu. E também... Creio que ele esteja vivo até hoje. Teve um... Acho que algumas comissárias também sobreviveram. Aí, cara, o que acontece? É... Foi... É... Como é que é? Perícia, cara. Praticamente. O piloto, ao invés de... De dar atenção, de fazer check list, de prestar atenção nos comandos, dos instrumentos da aeronave, ele fez foi ir pro rumo oposto da rota. Tipo, a rota era 020. O rumo era 020. Ao invés de ir pra 020, ele foi pro rumo oposto, que era 200. Ou seja, ele tava indo... Ele tava se direcionando para o sul do oeste, ao invés do nordeste. Mas o que ele deixa mais bravo é isso. O cara é desatencioso. E sobra pra quem, né? Pô, passageiro. Ele tentou desviar, ele tentou procurar um aeródromo próximo pra pousar, não deu. O combustível acabou. Aí... Deu pane seca na aeronave. Os dois motores pararam. Aí... O que que ia sobrar? Ele pousou em algum lugar, né? Fez um pouso. Foi da VARG? Foi da VARG, foi. O famoso piloto ruim, né? O piloto que não mereceu. Não... Não é ruim, cara. Ou incompetente ou algo do tipo. É desatenção, cara. Ah, mas não pode. Entendeu? É irresponsabilidade. Praticamente. O piloto tem que ter atenção total, velho. Não adianta. É. E, Matheus. Se não me engano vou sair de Imperatriz ou de Marabá, cara. Já entrei nas luzes de ar, já tô seguindo minha rota. E... Tá tudo ok por aqui. Boa. O voo, ele tava indo, se não me engano, de Marabá, cara. De Marabá, pra Belém. Nossa, mano. Não, mas o piloto desse nem mereceu instalar meu hóriga ainda, né? Isso é louco. Né não? Né não. É. Ele só tá no máximo, no máximo. Nenhuma companhia, cara. Mas ele perdeu a licença dele, nunca mais pode voar? Nunca mais. Ele tá vivo até hoje, eu acho. Deve tá com seus 60 e poucos anos, 70 por aí. Tá um senhor de idade. Ô, Matheus, leve o trim, deixa ligado? No, em todo voo? No, Kinger? Cara, não. É melhor, deixa o, bem, o trim, não precisa você se preocupar, cara. Porque quando o autopilot, ele tá ligado, ele, ele usa o compensador automaticamente. Ah. Bom, já estabilizei. Na altitude desejada, 6 mil pés. E a potência. E... 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 Pousei aqui, vou jogar um ratão agora. É, Matheus. O que é, cara? Nem entrou no rato, tá pra não jogar. Ah, mas pelo menos eu entrei no 8-Ball-Pol, né? Ah, mas nem entrou no rato. Fala nesse, bora eu jogar o 8-Ball-Pol com o Tavona aí. Opa, vamo. Bora. Quero ver se... Conte o que foi, conto que tava ontem. Oito a cinco pra mim. Não, tava sete a cinco, rapaz. Oito. Meti um, quando eu saí. Ah, tá roubando, mano. Não. Tava sete a cinco. O Diego é testemunha. Não, 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 não. Testemunha de que eu não sei de nada. Você é testemunha sim, Diego. Você tava presenciando ontem a nossa partida. Não, tava sete a cinco, Matheus. Para. Oito, cara. Tô falando oito a cinco. Você até ficou puto e saiu depois. Ah, tá roubando. Ah, Matheus, para, velho. Se quiser a gente zerar aqui, velho. Vamos zerar? Zerar, zero. Zerar? Zerar? É. Ô, Matheus, dez. Ô, Matheus, deixa eu te contar a história, mano. Ó. E se isso acontecesse... Eita. Mano. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Não. O bom é que tá em piloto automático, né? Ah. Tá aí do mapa, ué. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Ô, mano. Ô, Matheus. Servindo. Serviço de bordo já está em ação. Sem falar aí. Mano, eu... Eu não entendo por que as pessoas insistem em voar gol, mano. Lá tem que pagar a comida, mano. Uma atiração, né? Acho que é mais pela segurança, velho. Segurança de voo. É melhor você passar fome num voo seguro do que você comer bastante num avião que não é muito confiável. Agora ela é segura também com a azul. E lá é de graça. É, cara. Na azul é diferente, né? Não é à toa que a passagem é mais cara nela. Talvez a voa seja baratinha, né? As pessoas, olha. Ah. Eu voei com a voa e ela se viu com a comida, velho. Não. Não, isso não antigamente, né, velho. Eu também voei de voo. E ela servia antigamente. Eu até lembro, velho. Voou de Fortaleza pra Brasília. Estava saindo de manhã bem cedo, umas 5 da manhã. Mas eu vejo que estava a fundo da voa. Aí chegamos lá em Brasília às 7, 8 da manhã, velho. Por aí. Não, 7 da manhã, por aí. Aí, serviram nessa época. Eu acho que hoje não servem mais. Eles servem no máximo a água pra você. Pra eles te servirem, velho. Tipo, se você quer um sanduíche, algo do tipo, você tem que pagar. De 5 conto no mínimo. Fala aí. Que roubo. Já tá pagando pra voar, tem que pagar pra comer também? É, cara. Mas se você for ver, né, a passagem é mais barata. Vai comparar com a azul. A azul tem um baita serviço de bordo. Também a segurança de voo, muito da hora. E é mais cara a passagem. E se você for fazer cálculos e comparar, você vai gastar mais ainda na azul. Só que pra mim compensa, mas vou a azul mesmo. Ou a Vianca, né? É, é verdade. Acho que a passagem da Vianca é a mais cara, velho. Dela e da azul. É, mas eu acho que a Vianca tá até melhor que a azul, não tá? Cara, eu acho que sim. Acho que o melhor serviço de bordo atualmente é o dela. Da Vianca? É. O Rodrigo da Vianca veio na cabeça. Ele e o César Peter. É. Azul. Famoso mazito. Ô, Matheus, eu tenho que fazer tudo de novo. Eita, nice. Ah, caraca, mano. Ô, Matheus. Ah, meu, eu acho que o sonho de todo piloto, alguém que quer ser piloto, eu acho que é ser piloto do Triple Seven da Emirates, né, mano? Ó, o do 747 da British. É, sonho de qualquer piloto, mano. Isso é louco. É culpa do Maquioni. Por quê? Toda vez que o Maquioni tá aqui, mano, eu faço um Volvo feio. Tá, então eu vou sair. Não, não, não. Eu tô brincando. Puxa, já dá mal. Opa, aí. A live começou a chorar aqui, cara. Ah, não, velho. Tá de sacanagem comigo, velho. Tá de sacanagem comigo, velho. Pra melhorar, pra melhorar o sinal da live. Ah, tá ouvindo? É o que eu, esse aí? Acho que é um Airbus também. Agora, Airbus. Não, Bang, não. Não. Bang é mais agudo, só. Fly direct on. O Airbus não tá prestando pra mim. Prestou hoje. Tá prestando mais. Take the air fresh. Vocês viram o que aconteceu lá com o avião da Azul, lá em Passo Fundo? O quê? Ele foi fazer o backtrack, só que a pista é muito curta. Ele não conseguiu fazer e saiu da pista. Varou? Varou? Varou. Nossa, mano. Não, não é que ele varou, ele pousou normal. Só que na hora de fazer o backtrack ali, não tem aquela baiazinha ali. Aí na hora ele foi fazer e não conseguiu virar, aí foi pra fora. Que dia aconteceu isso? Deixa eu ver aqui. Hoje, hoje, de manhã. Nossa, mas morreu alguém? Entendi. Morreu alguém? Não, pô. Ele tava devagarzinho, ele só ia fazer o backtrack, só. Ah. Aí a Azul vai cancelar. Os Osinho, Passo Fundo, por falta de infraestrutura aeroportuária. Tá certo na segurança, primeiro lugar. Fala galera, voltei. Nossa, véi. Essa introdução me lembrou aí. Algum youtuber aí, gamer. Fala galera, beleza? Aqui que está falando é o Diego, trazendo mais um vídeo pra vocês. Ei, Matheus, bora jogar o itaubal. Tá em live, rapá. Pera aí, mano. Oh, foi mal. Aí, melhorou. Rapaz! Aí, Matheus, foi mal aí, mas os caras que falaram aí, mano. Relax, relax. Eu falei o que, rapaz? Rapaz! 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 Você tem prova! Deixa eu ver, não li, não, não li, não. Então, vou colocar MKK4. MKK4, MK4, MK4, MK4. Pista 08 da esquerda. Tá estimando a chegada lá pra... Pra Macapá, lá pra... Deixa eu ver aqui. ... 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 Fica! Oi? Vai começar de 0? Bora! Vamo até quanto? Maquioni! Dá uns 5 por aí Beleza! Bateria de 5, vamo! Maquioni! Fala a boca aí o Diego! Fala lá o Diego! Oh! Foi mal! É, mas que besteira... Foi um... Amorado não é palavrão. Fala! Fala! Por que você tem que fazer? Sério, 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 vai ficar zoado, vai. Vamo parar aí. Vou chamar aí o comandante. Beleza! Beleza! Vamo até 5, hein? Bora! Zero a zero, porque agora você vai me ver, rapaz! Só bora aí! Eu estou inspirado para jogar. Aceita aí, pô! Vamo, Matheus! Acabei de ter uma ideia, mano. Me move aí para a sala onde está o Davi ou talvez o Miguel aí, mano. Lá vem as besteiras do Diego. Matheus. Vai. É rápido. Eu vou brincar com eles, tá? Você não viu nada, Matheus. Que tá com eles! É com eles, cara. E aí 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 Nossa, eu tenho que tacar de mestre. Esse caçapalha branca. Ele aprendeu comigo, rapaz. Você é meu mundo, Diego. Até parece que eu aprendi contigo. Tacai 6x3 em você, cara. Ele aprendeu comigo, você tacar de aí. Matheus, explica pra ele o que fazer as cagadas no jogo. Lá com você. Não, o Caixano e o Diego comentando no chat, boa comandante, boa comandante, bora comandante, bora comandante, o tempo todo, assim. E eu fazendo as cagadas, mano. Cara, as cagadas muito loucas. Eu, tipo, julguei a... Pulando, assim, a bola. Eu tava tudo cercado, assim, das bolas que o Matheus tava marcando. Aí, tipo, pra eu não poder sair, era pra eu não poder acertar na bola. Na bola, a última bola que eu tinha. Aí, tipo, acertei. Sabe por quê? Que a bola branca foi, tipo, bater em tudo que é lugar, assim, depois eu bater assim na minha bola, assim, a bola foi pro buraco e depois eu bati... Eu respiro pra falar, eu vou rapido. Oi? Tava respirada pra falar. Você fala muito rápido. Ai, ai. Calma, ninguém vai comer sua palavra. Se eu falar lento, vocês não vão entender, entendeu? Ah, eu tenho que falar rápido, entendeu? Então, eu tenho que falar rápido, porque vocês não vão entender. Ah, beleza. Quase. Não se eu parar essa fleta, mamãe. 1 a 0. Ah, boa. Valeu. 1 a 0 em comando. Começou bem. Valeu. Tem cenário lá em Macapá, ou, Matheus? Tem. E aí, Tem. Noooooos. Vou começar. O que? Não sei o que. Olha, eu quero demais. Essa bolinha branca aqui. O Diego parece que é uma pessoa que quer explicar alguma coisa Não sabe o que falar e fica falando de palavra e não respira Parece que eu já não tô muito inspirado não Mas é assim que o Matheus gosta Se ligou né Matheus, tá cago aqui Ah véi Caga demais Cagada Mas é assim que o Matheus gosta O que? Ah cara Ah eu falar rápido O jogo na tacada de mesa não é Matheus Não acredito Controle, deixa eu ver, deixa eu ver Controle, controle 2 a 0 hein comandante Bora comandante Bora comandante Boa comandante Matheus Bora comandante Boa comandante Bela tacada comandante O Matheus O Matheus se enfureceu com isso mano, eu acho que se enfureceu Não, eu não fiquei bravo não velho, eu fiquei foiteço Fiquei foiteço Você ficou bom Gostou? Eu fiquei foiteço ali Fiquei foiteço ali Eu falei boa comandante E cheguei o saco aí do Matheus E eu dando tanta risada Ah não velho, meu Deus Chega o cachorro ficou bravo também Pera aí Tem um cachorro latindo aí Agora Matheus tá sentindo na pele o que eu senti ontem Dessa bolinha branca Macchione, paro de latir Cala sua boca Meu briga Ah Matheus me fechou Quanta barbaridade Macchione Havia um Dois a um Precisa escandalar Macchione Me segura aqui Matheus Senão eu vou dar uma voadora O que? Nada, nada, nada Esqueça o que eu disse O que é que esse cara fica gritando? É não Arcus, é que a gente tá jogando aqui uma partida Vai de sinuca E ele fica bravo Tipo, entendeu? Quando perde Válvulas Válvulas ligadas Eita Parece que ele caiu aqui O Macchione Acho que ele caiu 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 ele Quem caiu Ah, o Macchione Agora eu tô vendo Dois a dois É, mas o Macchione caiu Não tem nada não Ele não faz falta não Tô louco Ai, pega e fica putaço da vida comigo Você não presta, Diego Por que? Por que você não presta, cara? Por que? Por que não? Pera aí É, mas pelo menos eu sou... Eu acho que eu tenho probleminha Já tá passando a hora Já tá passando a hora de ser tratada Pai, que eu nem conecto aí Saudade, meu amigão Ele não tá com saudade não Saudade, meu amigão Ai, o Macchione pega e se ilude Não, não sei o que aí Não sei o que aí Eu não Acabei de passar palmas Stand by Tá, agora tá tudo testado Ô Matheus, Matheus Oi É... Lá dos Estados Unidos É... M200, é? Padrão? É, mas se você for voar visual Então é um M200 aqui Ok Quer fazer o start do motor aqui logo? Vou trimar a aeronave Deixa aí up Salve Arthur Rubens, beleza? 40, 47, 48, 49, 50 Hello Agora sim Vou colocar aqui mais um Turing Lá mais outro Done Vamos lápis Tentar mais um Turing A Bíblia Tentar mais um Turing Escreve A Cura Tentar mais um Turing oi 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 caiu aí uma cara é oi oi não tava ganhando mas ela mais Tá com brisa 2? 2x1 2x2 Agora eu tenho que taxiar 2x2 Deixa eu ver Vai joga Off Perdeu uma jogada Eu já volto aí Já comandante Beleza Ô Macione Mas relaxa cara Você não fez falta não Nossa beleza Tô brincando Ah Caraca Beleza então Tô brincando rapaz Tô brincadeira tem uma verdade Não Tem um fundo de verdade Infelizmente né Queria ser a vida Mas essa não tem a verdade Num país que a verdade é mentira e a mentira é verdade Ô Matheus tá 2x2 Oi 2x2 É É Beleza Ô Matheus do nada A aeronave Ele Sai do Do parque break E vai taxindo sozinho Do nada Ai que cagada 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 Tô dando boa Matheus 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 me diga uma coisa Matheus me diga uma coisa O Macione tá no banheiro é Tá falando toda hora cagada Matheus tá jogando muito véi Ah tá Pô esse nem é ele pô Eu tô te falando Pô esse nem é ele Ah Matheus Ah Tá jogando muito ai mano É o caso que eu ensinei a ele Pergunta a ele se não Foi não Matheus Aham afirmativo Com o comandante Com o comandante com o asso Poxa, tô comandante, tô comandante. Matheus, eu também te ensinei um monte de coisa aqui no Itaubaupo, hein? Sim, sim. Pestre Alô. Alguma coisa com o Macan aí, Matheus. Tu vai aprender coisa... ... e azar pro resto da vida. Poxa, se ferrado, velho. Vou jogar mais uma e vou sair. Beleza? Não, calma, Maquianinho. Eu vou tomar banho. Ah, tá. Beleza. Ai, caraca, mano. Ah, ainda ele tirou minha bolinha ali. Comandante, já estou pronto pra decolar, comandante. Se ligou, não me esqueça, só jogaram. Ah, velho. Foi cagada não, foi limitada. Ora se não. Você tá ligado que foi tacada de mestre, né? Ah, velho. 3x2. Você vai ter que sair agora? Vou jogar mais uma. Vamos jogar até os 5, vai. Bora. Deus, faz Macapá, Belém. Depois pra onde? Deixa eu ver aqui. Macapá, Belém, Cuiabá, de Embran, 9.5. Vou ver. Eu posso fazer Belém, Macapá, pra Fortaleza. Matheus, não tá esquecendo o meu voo, não, né? Nada. Vai, tá de sacanagem que eu errei essa bola, velho. Normal. Olha o áudio aí, o de eu. E agora? Fica dando um, é, fica dando um retorno aí. E agora? Agora também. Agora também. Cara, por causa que eu tô simulando, não tem como eu simular com a mão não, cara. Poder ligar o nave, porque não tem nem... Praticamente não tem nenhuma... Uia. Caraca. Caraca. Pronto, chama, encontrou, pronto, ele é isso. Meu Deus, meu Deus. Beleza. Auto-selecting, nave, hein? O que que foi, o Macione? O Macione tá dando risada sozinho, Deus é mais. Era pra eu ter tacado um pouquinho mais fraco, velho. Como é que eu não tenho probleminha? Cara, por que toda decolagem eu esqueço o transponder em modo stand-by, cara. Eu não quero entender isso. Falta ele ver a atenção. É, eu quero ver. É. Acho que eu tô brincando, acho que eu tô aqui. Ai, ai. Parece que hoje não é meu dia. Tá com o antes, Matheus? Quanto a dois. É, quanto a dois. Quanto a dois, é? É, quanto a dois. Beleza. Mas o meu ganho, hein? É. Agora. Agora o Macione é maligno. Esse Macione é maligno. Nada, rapaz. É, sim. É engraçado, mano, Matheus, velho. Aí, é maligno. Pura maligna. Pura malignagem. Mano, eu fico rindo de mim mesmo, velho. No dia que eu era iniciante nesse jogo aqui. Nossa, velho, fazia cada loucura, mano, que vocês não fazem ideia nenhum. Decolei umas... 1h24. Pô. Decolei, esqueci o trem de pouso. Afemaria. Oh, falta de atenção mesmo. Meu Deus do céu, amado. Esqueci o trem de pouso. Acionado, cara. Oh, meu Deus do céu. Se eu não olhasse aqui... Provavelmente o Macione. É, eu ainda não coloquei uma bola minha, velho. Brincadeira. Uh, quase. Hoje é meio dia, Matheus. Ô, Matheus, como é você se sente com... Ah, velho. Viajando de Kinga na chuva. Matheus. Oi. O que você se sente voando no Kinga na chuva. Ela é muito da hora, velho. É que eu tô fazendo aqui. Ô, quando mata, eu saio numa tacada assim, zoado. Eu fico aquieto, mano. Engaçado. Fico imaginando ele ir puto. Erra uma caçapa. Agora ele ganha. Tá de mão beijada? Uhum. Três mil pés. Tá ligado? Ah, mano. Não. Não. Ah, não, mano. Sai, sai, sai. Sai o verde, sai. Aí. Ela atrapalha do mesmo jeito. Não vai entrar, bagulho. Não vai entrar. O que? Mostra o ganho. Ah, hoje não foi meu dia. 5 a 2, comandante. É. Vai, vamos mais uma. Mais uma bateria? Não, tipo, se eu... Se eu... Se você ganhar, vai ficar 5 a 3. Se eu ganhar, 6 a 2. Beleza, então. Então a bateria vai até 10, é? Isso? Não, não, não. Vamos... Eu vou tomar banho. Depois eu vou até o 10. Beleza, então. Jogar mais um minho. Com medo, rapaz. Com medo. Tá quanto, hein? 5 a 2, né? 5 a 2. Nossa, né? Lavada. Que nada, rapaz. Que do quê? Deixa eu ver. Mano, eu sempre me esqueço. Essas... Tem uns nomes porrados. Tem uns nomes por aqui. eu tô com uma fome de mendigo também só coca, 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 coca como é que não fica com fome? ué, tem que reduzir aqui meu deus do cedo, não vejo a hora do nossa, meu deus eu vou ficar calado, cara eu tô tão bem hoje, eu não vou ficar bravo, né você arruma muito hoje não é meu dia mycone é muito escandaloso, mano, é por isso não dá tá sim o meu deus, eu tô dando risada e eu respondendo ai mano, eu chego a errer aqui na 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 aaaay, droga bora vou jogar mais uma ai ai o que você tá rolando,ONAUS? Seu jeito de gritar Não, tipo, quando você perde um atacado, entendeu? Não, é que a bolinha branca que me dá raiva Quase que a bolinha branca não gosta de você, tá ligado? Olha isso! Esse bicho não é certo, mano Eu não gosto de perder desse jeito Quando é muito feio Boa, já atravessei as nuvens Deixa eu desligar aqui o record Lights Então, é porque eu fico variando Tem vezes que eu fico voando de dia Tem vezes que eu fico voando em horário real, entendeu? No caso de noite Aí hoje eu optei o voo de dia mesmo O que? Aqui no voo, no Flight Simulator Coloquei o horário de dia O que foi, vei? Mano, eu acabo me desconcentrando quando eu fico rindo, vei Eu me desconcentro, vei, quando eu fico rindo Olha, era só barulho um jeitinho Não foi? Se fosse essa, a bolinha branca entrava Ah, vai, 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 vai Ah, droga, quase Ah, não, vei Vai, que eu ainda comédia Vai ser sim Comédia ou sim, rapá? Eu? Porque eu sou comédia Porque essa sua risada aí é comédia Ah, minha risada virou comédia Ah, que isso Que loucura Tem tanto lugar pra essa bolinha parar, velho Bom, já dei Já chegando a 10 mil pés Ok, Matheus Chegando a 10 mil pés Olha o nível de cruzeiro Olha Pelo Deus do céu Se eu fosse mais, eu saia correndo Matheus Vou tomar aqui, ônibus Por quê? Valeu, DPS Pela inscrição, cara Um abraço Cara, que horas amanhã eu vou fazer live Eu ainda não sei, velho Provavelmente eu faço a noite Por aí De madruga, quem sabe Madrugada tem vezes que não me pega É da hora, velho Fazer um voozinho de madruga, viu Tá louco? É da hora Ah, não Toma banho Vai, canho, chorô Chorô Vou tomar banho, sério Pior é que ele tá ganhando, velho Ele tá assim Imagina se ele estivesse perdendo O que eu não me conformo é que essas bolinhas me ferram Prima que ele tá ganhando e ainda tá com raiva É Só porque ele perdeu essa partida agora Mas só que a bateria ele tava ganhando Mano Mano Eu não ligo de perder Mas perder desse modo da bolinha ficar me traindo É aí, é tenso mesmo Tenso Tranquilo, velho Relaxa Tô brincando Aí, Diego, para aí, você? Ah, não, você tá voando Não, esqueci Tô fazendo voo Fala a verdade, eu vou juntar e tomar banho Falou, gente O celular descarregou, beleza Valeu, Matheus, falou Valeu Fui User disconnected from your channel É, cara É, ué User in your channel timed out E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Boa noite, DPS. Valeu. Tchau. 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 Matheus, quando você vai pousar o The Cloud, você usa a mão direita ou esquerda para controlar o joystick? Cara, eu normalmente eu uso a direita, mas tem vezes que eu uso a esquerda, tipo, quando eu vou pousar no 747 ou 777, por exemplo, no SciTech Proflight Yoke, no Munshi eu uso a mão esquerda. Já no joystick, cara, no caso do Airbus eu uso a mão direita. Eu fico variando bastante. Beleza? Beleza? Mas normalmente, cara, eu pouso com a direita. Mas eu também pouso pela esquerda de vez em quando. Tem um tempo já que eu não uso a mão esquerda, mas eu também uso a esquerda. Mas só no Munshi, somente. Apenas no Munshi. Ok. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Cadê aqui, Matheus, as pessoas que são de mim e seus chats são seus parças? Não, cara. Assim, tipo, eu não entendo. Se você disparça é, tipo, alguém que eu já conheço há um tempão, tipo. Cara, assim, eu coloco como moderador, velho. Tipo, não é questão de ser fácil, amigo. É quem realmente participa da live, me ajuda e tal. Respondendo a pergunta da galera, a dúvida da galera. E é isso aí, cara. Simplesmente isso. Beleza? Quem ajuda aí no chat e tal, aí eu coloco como moderador. Mas isso leva um tempo, cara. Porque se eu colocar muita gente como moderador, vai ficar meio que desorganizado, entendeu? Porque, tipo, eu vejo... Eu, quando eu coloquei muito moderador uma vez, cara, chegou a dar confusão e tal. Um banir no outro, um silenciando o outro, entendeu? Aí não ficou legal pra mim, cara. Beleza? E é isso, cara. Simplesmente isso. Aham. Obrigado. 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 User joined your channel. Oi? Alô? Tudo bom? Fala normal, velho. Por favor. Fala normal, Diego. Ah, cara. Você já sabe que é eu. Sim. O seu falsete não me engana. Ah, naquela hora que você falou lá, mano. O celular a gente descarregou. Nossa, cara. Intenso. E aí, canal Adventsia, beleza? Oi? Dando aqui as boas-vindas pra galera que tá comentando aqui. Opa. E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos. Um alô pra comunidade. Oi? Um alô pra nossa comunidade. Estar a me compreender, porque estou a falar português. Ah, você tá me xingando todo. Estou a xingar ninguém. Estou a me compreender, porque não entendo em português. Estou a falar normal. Se tu estar a entender português brasileiro, tu estará apto a entender o português de Portugal. Estou entendendo você falar português. Está me xingando. Estou a xingar. Ah, tô no oito bobo. Ah, véi. Sacanagem. Por quê? Peraí. Ah, de novo Oi Oi De novo, travou aí Não, travou não, velho Não, travou não, velho Ah, tá Vou jogar aqui Jogar bolas de nove Posso estar mil Caraca Quem tá podendo Acaba tá milionário Tá com 2100 É, não faz isso não Os caras vão te rapear Boa não Como hackear o jogo não Eu jogo online Bater um print aqui agora Pera aí Pera aí, rapida Tomar aqui esse cara perca a chance por um tempo ele é o nível 72 ele acha que ele tá esperando sei lá, alguma coisa ele é o nível 72 ele deve tá tá rolando um estratégia vou a bola Matheus, como você se sentiria? você jogando com uma pessoa que que é do nível 72 esse cara é gelado esse cara é mó geladão o cara já é expert eu não acredito que eu errei essa acredito cara, errei que cara o cara perdeu mil ah cara faz comigo ah de novo não acredito passou a vez passou a vez ae ae e ae 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 Relaxa Matheus, um dia eu chego lá Levo o 72 Opa, eu também Você já tá em que nível, hein? 14 Você tá em que nível? Eu tô muito em que nível 14 Eu tô nos 13 Ah, o cara vai ganhar de mim, eu não acredito Ganhou Não, eu quero jogar Mas vamos Matheus, bora jogar Desafiar Não aconselho não, eu vou te rapiar Bora apostar mil Ah cara, eu nem tenho Eu nem tenho velho Isso tudo aí Se eu tivesse eu ia, né? Ele vai apostar 500 Entendeu? É, pode ser É, 500 mil, 500 Entendeu? É, vai informar mil Cara, eu sou o melhor Cara, eu sou o melhor Eu sou o melhor no computador do que no celular, velho Pra você ter uma ideia É, mas de computador não Ah, fala Olá, Flight Attendant É tudo bem É um tempo muito muito É um tempo muito Devemos não aparecer aqui Eu acho que a última vez Foi o MbD11 O usuário se juntou no seu canal. Desse jeito, velho. Não vai dar não. Melhor é o quê? Eu tô ruim de pontaria, velho. Pra ser a tua ideia, eu tava bem melhor antes, agora hoje... Não tô tão inspirado assim, não. Normal. É, muito normal. Já aconteceu comigo isso várias vezes. Começa agora não. Ah, cara. Esqueci. A bola vermelha ali. Beleza. Já ganhei um torneio aí, velho. Já ganhei? É, você já ganhou um torneio? Não. Não? Ah, moleque. Pera aí. Mano, é difícil, velho. É só os experts lá. Cara, se eu... Esse cara me mata a preta. É só os experts lá, velho, jogando. Obrigado. Acho que eu tô cada vez mais fera no inglês. Mas... Ainda bem. Tô precisando melhorar. Mais, mais, mole em mole. Ganhei! Ah, o cara já tá jogando, mano. O quê? Oito balcão. Quem eu? Me chamou? É... É... Tenho... ... Tem mission pra jogar. Tá aí, Diego. Você liga no que o... Cara comentou, aqui. No Nordeste tem uma cidade que se chama Thailândia. Thailândia Nossa Ah Sim Ah, o cara matou a minha Agora só falta a preta Ah, eu matei uma dele também Ah, eu matei outra dele Sem querer Sem querer querendo Sem querer querendo State of Pará Para Está parado, cara State of Pará Vai nessa não, cara I have the match I have the match Olha o que você falou O cara errou, mano Espera aí Nossa Que risada falsa O cara errou a bola preta Ah, não, ele Ah, o cara ganhou Então vão te rapear Ou é, Matheus aqui Deixa eu ver aqui Vão te rapear, cara Ah, o Matheus não está aqui Vou Desenfiar essa Mulher aqui Do nível 4 É mal, Diego Só pega só os Só os nível 4 Maldade Ela aceitou Bora Após os Dois duzentos Dois duzentos Não, após os duzentos Beleza Eu achava que era 1k, velho 1k ela não tem, não Ai, ai Nossa Calcular bem Essa distância Aqui Cadê Fogo Acertei Agora que ela é do nível 4 Ih, vai passar o tempo todo E ela não Entrou agora Nossa Senhora É Que que foi isso, né Vem, pra impressão Minha tem hack Nesse jogo também Cara Hack Não tem como não Problema É hack Caraca Cara Cara, essa menina erra Muito, viu Tá errando muito Também nível 4, velho Maldade tua Não é maldade É treinamento 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 que vale dinheiro É Que peixe Que é chão Treinamento que vale dinheiro Treinamento É o melhor treinamento Que você pode ter Agora sim Que tô acertando tudo Boa noite Boa noite Arjuna Beleza Ele é cagada Boa noite Arjuna Beleza Então Matheus Só falta uma bola E depois eu vou partir Pra bola preta Ela falta todas as Nossa Nossa, aí é elevada Agora a bola É elevada Agora a bola é elevada Nossa, mano Agora eu ganho Agora eu ganho 200 conto dela Só se pra dar Matheus Ganhei Matheus Oi Ganhei Boa Agora postei Ah, é o Diego Oi Eu tava vendo Um gameplay, velho Desse jogo aí Mano O cara O cara foi indo tudo ou nada, velho Jogou tudo o que tinha Tá, só pra tu ter uma ideia Ele chegou a chorar no gameplay, velho Só pra tu ter uma ideia Chorou mesmo Ai, ai Bom, bora Bora de novo aqui, mano Eu do nível 14 Contra o nível 13 É o meu nível Já tô indo pro 14 Já Falta bem pouco Hã E derrubei uma bola Quase foi duas bolas Que eu derrubei Ah, não acredito que o erro é essa, velho Vamos passar por cima da Tailândia É isso aí Nossa, que cara burro, cara A gente pega a Lisa Que a Lisa eu matei uma Aí ele só vai Ficar com poucas bolas Como o Fausto Então fala Que burro, bicho É Que burro, bicho Só queria não ver Essa tacada Fazer que nem Chaves Mas que burro Dá zero pra ele Ô, louco Você é louco De Não Esse tiro foi de Nocaute 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 de novo Nocaute, mano Esse tiro foi de nocaute Nocaute Isso foi bom Dois tiros de nocaute Nocaute Nossa, mano Porque, tipo Eu nem mirei Eu mirei, tipo assim Na pontaria errada, sabe Aí, tipo Eu ataquei uma bola Foi a bola Número Nem sei que número foi Por causa que ele tá virado, né A bola verde E laranja lisa Pronto Tirei assim Pou A bola Pim Aí foi mais outra Pim Pronto, já foi Ó, cara É tenso, né O cara saiu do jogo E me deu duzentos contos Pronto Eu ganhei Fiquei, tipo Acabou Acabou Se você sair do jogo Se você sair do jogo Você perde O jogador lá Que ficou Ganha Agora eu vou desafiar A menina de Do nível 4 de novo Pegar mais 400 dela Não, velho O cara errou aqui, mano De perto Ô, Matheus Só pra constar A sua aeronave já Iniciou a descida? Não, ainda não Ah, velho Meu Deus Cai, 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 cai Cai, cai, cai Ah, perdi Vou apostar mil agora E pro cara do meu nível ainda Nossa, quase foi cagado, hein O cara fez Eu peguei essa bola lisa Mano, se eu tivesse jogado Se eu tivesse jogado com o Maquione Maquione ia se morder de raiva O Maquione ia virar um dragão É, mano Ele vira Ele já Eita, quase 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 o Maquione Essa bola preta Ia perder Um K, mano Maquione Só faltava Com os pulos Deixa eu ver Mata essa laranjinha Aqui Agora vermelhinha Ah, não, velho Quase, meu Deus Só faltava um milímetro Pintro, pra poder a bola azul cair A bola número dois Meu Deus do céu Já matou a bola preta Ganhei Que armadilha que eu fiz, hein Ei, Matheus Sim, sim, sim É tenso, cara A armadilha que eu fiz pro cara, mano Deixei a bola preta lá no finalzinho Pertinho da boca do buraco Pra poder entrar Aí o cara pegou e foi matar Ah, velho As outras bolas É só que as outras bolas pegou e... Pô Matou umas das outras Bateu numa das outras lá e... Acabou matando a preta E eu ganhei um K Agora eu tô com dois mil Cento e vinte e dois Deixei num torneio aqui É, apostando ao mil Cara, tu vai falir, velho Não apostar alto desse jeito, não, velho Ah, fui azar agora Jogar com uma pessoa de vinte... Do nível vinte e cinco Geralmente apostar alto, velho Tu só pega gente de nível alto, velho Não faz isso, não Não tem como... É, apostar... Pra mim só tem agora É, apostar muito Que azar meu, hein Matou dois de uma vez Duas bolas de uma vez Tiro nalcaute Tiro... Múltipla Nalcaute Fazer um múltipla Tiro nalcaute Tiro nalcaute Tiro nalcaute É Nocaute eu perdi Tá Matheus, você não vai acreditar, mano A menina Quer jogar Posso estar mil Contra mim É coragem Londres acho que é mil, mano Com mil Ah, o cara já ganhou Perdiu os dois mil Pô Pera, de novo aqui Mil Ah, não foi Londres, não Foi Londres, sim Ela desafiou Não, foi Londres, não Londres é dois mil Ela só quer dois mil É que nem o Matheus, dois mil Dois mil Tô vai no dois mil Tem que ser mil, rapá Tá mil Daqui a pouco o Matheus perde com os mil Pô, Matheus, tem quantos aí? Cara, eu tô pobrezão Eu acho que tá com uns 300 ou 400 Cara, aposta Ah, tá 300 É melhor não jogar Aposta no 100 Sabe por quê? Porque o jogo rouba você Ele tomar 100 de você Só devolve 50 É, isso é fato Então, tipo É melhor jogar dois mil Mesmo? Ah, cara Travou Minha, acho que tá com a Tá com coisinha ruim Travou Internet ruim Cara, vou tentar aqui fazer um voo Um Kinger Vou tentar Oh, você viu lá, cara Você viu lá aquela parte de pressurização, velho? Ah, pressurização não vi não Vou ver agora Lembrei Price Serialization Tá com coisinha ruim E noventa Bora Bora Bora, deixou Deixa eu ver, acho que aqui no manual Acho que dá pra poder ver aqui o pressurização Tem muito sistema aqui, hein E 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 O que é isso? 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 Fala que foi ele que comprou. Sendo que foi você, na verdade. Ah, velho. Aí é tenso. Isso daí é fraude, não? Fraude. Pois é, cara. O que é que tá acontecendo comigo? Eu clamei com ele já. E ele se achando que tá certo. Beleza. O que é isso? Falei na próxima... Próxima vez eu bloqueio ele. É isso. Bom, mano. Tem jogo de Naruto aqui. Já, pra celular. Você curte isso, velho? Não. Eu usei a imagem. Eu tenho impressão, velho, de que aquele cara que é otaku, saca? É o tipo excluído. Ah, como é que é? Meio depressivo e sei lá. Sei lá. Intelectual. Matheus, eu acho que eu vou... Vou ver um jogo aqui... Bom. Tem boas qualidades... Eu não tô contra a TV, até porque eu já fui um. É, Matheus. Ahn. Vou ver um jogo aqui bom e... Deu pra gente jogar, mano. Ahn, qual? Online. Qual? Pelo que eu tô vendo aqui... É... É um jogo, tipo... Você pode ser... Ter... É de... Tipo, como é? PVP. Sabe? Olha aí que você pode... Tipo RPG? Isso. Não, RPG não. PVP, mas tipo... Em terceira pessoa. É, mas é online. É online e é RPG, né? Hum. É... Ele... Olha o que ele tem. Ele tem aquela... Acho que é arma de plasma ou é arma de... Ah, é aí. Se tiver arma, não for não. Não, mas relaxa, tem arco. Você curte arco? Em flash? Não. Então deixa. Mas ele não tem violência... Mas ele não tem violência... Hein, Matheus? Hã? Ele não tem violência não, que os gráficos é tipo... Tipo, é de anime, sabe? Aí não tem sangue. O gráfico é tipo daquele do anime lá... É... Esqueci um... Agora... Só que é tipo de anime, sabe? Por um anime que eu não me lembro, né? Meu vídeo aqui, peraí. Deixa eu lembrar. É... É um jogo japonês, mano. Ó... Tudo! Nossa Senhora! É, tem umas partículas de sangue no... Melhor não. É... Ah, lembrei de um, Matheus. Você vai adorar isso aí. Matheus. Oi. Lembrei de um, mano. Você vai gostar e muito. Também gostei e viciei, né? Mas só que eu não... Tem um amigo, né? Que jogue também um... Um jogo daquele. A VAB online. Lá. R de RPG, mano. Ação... Online. Paraca, mano. Eu jogo ele. Você pode... Ó... As raças. Você pode escolher... Pode escolher, tipo... Feiticeiro. Arqueiro. É... Criador. É... Caçador. Arqueiro. É... É... Mesmo de caçador, né? Deixa eu ver. É... Guerreiro. É... Você vai curtir, cara. Quer o link? Não, valeu. Ah... Pensei que você ia... O que? Eu me resguardo muito, cara. Com situação de jogo. Não, tipo... O jogo tem uns belos gráficos. Mas... Não é de violência. Você vai... Combater nos monstros, sabe? Você quer o link aí... Pra ver como é o vídeo dele? Pode ser, vai. Daqui... Do YouTube. Cara, é muito bom, mano. Jogo. Jogo. Não sei se eu me engano. Você acha que eu... Cheguei no nível... Trinta. Fab online. Gameplay. Deixa eu ver. E aí... Contando com isso, tem várias armaduras top, hein? E aí... Você vai fazer uma missão aprimorando... Poderes e tal. Vou ver aí depois. Aqui. A vaveline. Passo a passo. Primeiro passo. Quer dizer, primeiro passo, né? A vaveline. Desce. 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 Até se o Macchione, né? Acho que dá pra... Pra jogar IPC. Vou precisar aqui. A vaveline. PC. Deixa eu ver se dá. cara pra você não tem só se o Maquin já é emulador pra poder jogar com a gente cara pra você não tem se você querer esse jogo cara sério sério isso cara não acredito ah tá não, não acredito cara tá jogando a Rob Online com com o trolling deixa eu pesquisar aqui jogar no brisa de tela mano lá pelo online tô no hip mas tem algumas acho que tu vai ter risada com as ações tem um boneco da gente onde? no Avabel Line não tem boneco da gente? pois é cara faço ideia o que você tá falando não, eu tô dizendo no Avabel Line o jogo que eu tô falando não tem não tem boneco da gente? ah, cê o nosso personagem o nosso personagem mano é muito engraçado você libera as emoções aí tipo você pode sentar numa cadeira visível que nem existe sentado no ar você pode deitar cê pode ficar lá é chorando também emoção tem emoção até de chorar mano é toque tem tem outra lá assinando a dança é muito engraçada muito engraçada sério recomendo muito sério sério cara pega mesmo nossa eu não vou baixar de novo eu vou baixar e vou fazer missão tudo de novo mano que minha gravação tá tipo mal mal bizarra sabe tem que tem que de novo matheus qual você escolheria é a classe guerreiro criador você pode você pode até criar um dinossauro acho que mais guerreiro que é mais da hora tipo quando é quando negócio é bem complicado dá mais graça guerreiro guerreiro você pode carregar uma espada espada gigante na verdade age no peso da bicha nossa nossa senhora parece que fica leve para o boneco o boneco corre normalmente é tipo tipo esses jogos aí de clash royale e só que com elfos é isso clash plans algo assim não exatamente é esse jogo tipo você vê no vídeo esses guerreiros aí são tipo paladinos paladinos elfos mais ou menos isso mais ou menos isso porque mas oi o bom é o assim que você ser guerreiro você pode ter poderes pode fazer com espada assim tipo uns movimentos incríveis com espada entendeu que da hora e também tem muitos segredos aqui como aqui tu acha que dicas para aumentar o level cara vou até salvar esse vídeo como aumentar o nível fazer missão tudo mais eu vou até guardar esse vídeo depois eu vou assistir mano testar ali vou pegar ali meu controle isso e olha tem mais poder para o feiticeiro acho cadê esse cutião e é a novo classe de cutião e tione ó tem nova classe ainda caraca tô vendo aqui um feitiço aqui de parede parede tipo instantânea fechou já é olha é mesmo tipo é como você fosse feiticeiro sabe é foi isso vamos para o pouso tô na final já boa sorte no pouso hein valeu cara eu ainda tô pensando em fazer a escala hoje que tu falou aquela escala lá de confinço pra vitória e de vitória pra campinas ah bateus você não vai acreditar uma faquinha virar um machado gigante mano cara é mó mentiroso então é uma mentira é o que tá aqui ficção cara isso é ficção científica é um poder que o que o pessoal o criador colocou mais uma nova classe eu acho e colocou um poder e esse poder tipo você é a faquinha vai virar um machado gigante mano isso é louco e tem um tem nova novo aqui também novo skier o o o o skier é detonation o skier Então quer dizer a classe Espera aí Diego, só um instante eu vou pausar aqui Beleza 1,000 Beleza Moça Aqui R$500 R$400 R$300 R$200 R$100 R$100 R$600 R$50 R$40 R$30 R$20 R$5 Ground spoilers, R$S3 in the cell A taxa do pouso foi quanto, Matheus? Tenho no outside reverse, acho que é uns menos 110, 100 e pouco, hein? Menos 90 Bom pouso, macio Aí sim, hein? Tô bem na live? Tô bem na live Tem um delay, mas dá pra tu pegar aí Acho que dá pra pegar tempo aqui, mas se não pegar eu volto Beleza Deu pra pegar, mas eu voltei aqui Posso onde mantido? Ah tá, Brasília, Macapá Ó ... ... ... ... ... ... Nossa, belo pouso, hein, Matheus? Valeu Mostra o replay Beleza, mostrar aqui F**king break set What do Do this one Five Four hundred I am also . Then you Can clear , There is O que é isso? 5 5